Vai à nossa frente a rainha, vestida de sol e esplêndor, Olhar adornada de graça e beleza, a luz que precede o amanhecer. Coiva coberta de glória, ó cura habitada por Deus, Ó imaculada Senhora dos anjos, perfeita alegria dos filhos teus. Sentir tudo o que nós queremos ser, Contigo avançamos junto ao céu e cantamos, vai!